O universo é cheio de belezas e mistérios. Um dos objetos mais magníficos descobertos pela astronomia são os chamados buracos negros. Mas você sabe de fato o que eles são e como são formados? E será mesmo que podemos enxergar um a olho nu? Então vamos conhecer neste vídeo um pouco mais sobre essas incríveis regiões do cosmo. Os buracos negros. O meu nome é Anderson e você está no canal Olha Que Coisa Curiosidades. Primeiras teorias sobre os buracos negros. A ideia de um corpo extremamente massivo, que nem a luz poderia escapar, foi brevemente proposta no século XVIII por John Michael e Pierre Simon Leplais. No entanto, foi apenas no início do século XX, com a teoria da relatividade geral do famoso físico Albert Einstein, que essa proposta foi melhor entendida e formulada. Einstein propôs que o universo existiria em uma geometria quadridimensional, conhecida como espaço-tempo. Ele introduziu o entendimento de que o tempo não era absoluto, mas que também seria uma dimensão, com profundidade, largura e altura, tornando-o relativo. Sendo assim, Einstein acreditava que algum corpo com alta densidade e imensa força gravitacional poderia sim distorcer o espaço-tempo. Também no início do século XX, outro físico alemão, Karl Schwarzschild, encontrou a solução exata da equação de Einstein para as estrelas massivas e relacionou seus raios com suas massas. E assim, esse físico demonstrou matematicamente que poderia existir tais regiões dentro do universo. Características dos buracos negros Parece complicado entender o que são de fato os buracos negros, e realmente é, pois até os cientistas ainda não possuem o conhecimento completo sobre essas formações. Astronomos e físicos costumam definir os buracos negros como uma região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar de dentro dele. Sua gravidade monstruosa comprime a matéria a tal ponto que não haja mais espaço entre os átomos. Os buracos negros são formados pela singularidade, um único ponto que contém toda sua massa. Pelo horizonte de eventos, que é o limite da região da qual nada é capaz de escapar. E pelo disco de acreção, que é a região ao seu entorno que nos permite identificá-los. Se um dia conseguirmos chegar próximo ao buraco negro e observá-lo de longe, só poderíamos ver as regiões fora do horizonte de eventos, mas se por acaso alguém caísse dentro de um, acredita-se que experimentaria outra realidade. No horizonte de eventos, sua percepção do espaço e do tempo mudaria completamente. Isso acontece porque os buracos negros distorcem o espaço e o tempo devido sua alta densidade e gravidade. A aparência de um buraco negro Embora não seja possível a observação a olho nu da parte central de um buraco negro, seu gás presente ao redor pode mostrar sua região central e sua sombra, cercada por uma estrutura brilhante em forma de anel. Este seu entorno é composto de gás, poeira e estrelas que rodeiam seu corpo cósmico superaquecido. O grande avanço tecnológico da observação espacial nos levou à façanha de fotografar um buraco negro pela primeira vez na história da humanidade e compreender assim que, de fato, Einstein estava certo. No dia 10 de abril de 2019, a Comissão Europeia divulgou imagens do telescópio Event Horizon, um projeto que interligou oito telescópios e teve a colaboração de mais de 200 pesquisadores. O buraco negro revelado foi encontrado no centro da galáxia Messier 87, ou M87, a uma distância de 53 milhões de anos-luz da Terra. Esse monstro espacial possui cerca de 40 bilhões de quilômetros de diâmetro, sendo sua massa cerca de 6,5 bilhões de vezes a do nosso Sol. E se não bastasse essa magnífica descoberta astronômica, recentemente agora, no ano de 2022, os pesquisadores revelaram ao mundo o buraco negro mais próximo do nosso Sistema Solar, estando ele no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. No dia 12 de maio de 2022, o telescópio Everent Horizon também revelou a foto mais nítida do buraco negro supermassivo localizado na nossa Via Láctea, sendo ele chamado de Sagitário A-Estrela. A sua distância em relação à nossa Terra é de mais de 26 mil anos-luz, tendo uma massa de cerca de 4 milhões de vezes a do nosso Sol. Como os buracos negros são formados? Apesar de não conhecermos com exatidão a origem dos buracos negros, a astronomia acredita que a grande maioria deles devam surgir do colapso gravitacional de estrelas massivas, ou seja, o que sobra após a morte de uma estrela gigante, com a massa de pelo menos 3 sóis do tamanho do nosso. As estrelas se mantêm ativas devido reações de fusão nuclear em seu núcleo, um processo no qual elas perdem uma quantidade de massa, que se converte em enorme quantidade de energia, dando origem ao seu calor e brilho. Com o passar do tempo, o combustível da estrela acaba e elas morrem. Antes disso acontecer, o equilíbrio favorece a gravidade e o núcleo começa a entrar em colapso. Algumas estrelas cuja massa é igual ou menor que o nosso Sol terminam sua evolução como anãs brancas. No entanto, estrelas maiores, com massa superior a 10 sóis, a probabilidade é que sua morte cause um colapso gravitacional intenso, explodindo em uma supernova e deixando para trás a formação de um buraco negro. Por que é importante pesquisar buracos negros? Muitas pessoas, ao verem as fotografias borradas do Sagitário A estrela ou do M87, pode fazer a pergunta, mas por que tanto alvoroço por algo que nem conseguimos enxergar direito? Apesar dessas descobertas ainda não impactarem diretamente na melhoria da qualidade de vida humana, entender melhor os buracos negros pode ser a chave para responder perguntas sobre a origem e a história do universo. O estudo desses objetos podem nos possibilitar resolver questões que ainda nem existem. Um belo exemplo disso foram os estudos da física polonesa, Mary Curie, sobre radioatividade em 1898. Nessa época, a humanidade ainda não sabia ao certo a real utilidade da radioatividade para nossa vida. Porém, hoje sabemos que esses estudos pioneiros auxiliaram no desenvolvimento dos raios-x hospitalares e de tratamentos para o câncer, mesmo não sendo seu objetivo inicial. Uma hipótese formulada é que talvez entendermos melhor a gravidade existente nos buracos negros possa resolver questões cruciais para viagens mais rápidas ou até a energia limpa. A ciência e tecnologia sempre evoluíram assim, através do estudo e experimento. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre essas estruturas fascinantes e misteriosas do nosso universo? Se vocês curtem esse tipo de assunto, assistam mais em nossa playlist de curiosidades sobre universo, estrelas e planetas. E esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!